Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos passar a terceira de mão do Sinté. E eu quero mostrar para vocês uma coisa muito curiosa. Eu fiz a mistura aqui do catalisador, nessa vasilha aqui. Foi colocar todo o catalisador e sobrou, sobrou um tanto assim, mais ou menos, aqui dá mais ou menos 100 ml. Então, aí sobrou e eu deixei a mistura aqui. E eu achei que ia ficar líquido. Então eu vou estar mostrando aqui, aproximando para vocês. Estou mostrando aqui como que ficou a sobra. Essa aqui é a sobra. Está mostrando aqui, próximo. Aqui, olha. Ficou um plástico, olha. Um tijolo. Ficou um plástico com cantos vivos. Para vocês verem o poder do catalisador, olha. Aqui ele, ele quebra aqui e se bater com a faca, ele ficou super duro. Então nós vamos estar fazendo a nossa mistura. Vou dar uma pausa aqui. E eu vou estar mostrando ali para vocês. Então pessoal, hoje o negócio é rápido aqui. Está mostrando aqui para vocês, aproximando. Vamos achar o nosso pepezinho. Perfeito. Nós vamos estar mostrando de perto aí. Fazendo essa mistura aí. Que hoje nós não vamos colocar tudo em uma vez só. Vamos começar a controlar. Então está aqui, olha. Nosso catalisador da Bonardi. Está aqui mais um vidro, olha. Está ainda até embalado. Aqui está o catalisador Bonardi. E é que está o nosso Sintex. Nosso produto. Vamos estar abrindo. Está mostrando aí para vocês. Essa mistureba. Nós vamos fazer ali meio litro. Esse aqui tem que usar a máscara. Porque os olhos ficam arrebentados. Se você não usar a máscara, a minha máscara está ali já. Está aqui, olha. Não sei se... Vamos ver como é que está. Vamos abrir ele. Nós vamos botar a metade desse cara aqui, olha. A metade. A metade vai dar aqui, olha. E a metade do nosso Sintex. São cinco litros. Nós vamos encher ali até aqui, olha. E a marca do Sintex é essa aqui, olha. Vamos embora. Dois e meio litros. Dois e meio litros. E, gente, cheira forte. Opa! É um cheiro assim que arde. Eu coloquei um papelãozinho. Vamos misturar. Colocar. E bora já. Vamos começar a fazer essa passagem. Eu já vou afilar para não passar aqui o Sintex agora. Vou mostrar para vocês. Vamos ver como é que vai ficando. O que foi lixado. Vamos assistir. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 Vezi dar um. Resultado. Jelela no canto. Apai. No canto, mas. Amém. Vamos lá. 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 Está dando uma diferença. Vamos lá. 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 tá aí vamos mudar aqui para mostrar para vocês como é que tá o brilho do negócio aí a gente não sei se dá para ver a diferença vamos baixar ele e mostrar mais de perto né e aí vai ficar melhor você dá uma pauta até o pau Marco velho tá aí ó pegando o brilho e vamos é isso aí gente é muito grato aí por quem tá compartilhando aqui ó quem tá assistindo o pior é onde tem vou mostrar lá na sala aqui sim aqui dá para ver ó ó só como ficou brilhoso aqui ó e dá para pegar melhor gente do céu estar dentro aqui ó vou mostrar aqui ó brilha mais ó aqui não foi passado ó e aqui ó e não foi passado ainda que é o corredor aqui ó aqui ó e aí o quartinho o quartinho aí ó tá bonito é isso aí meu povo se inscreva no canal se inscreva no canal mais uma porta aí ó para botar se inscreva no canal ajude nós e estamos aí ó e estamos aí ó ó fazendo vídeo é especialmente para vocês senhores e para você povo e tem vontade de fazer as coisas mas às vezes é caro pagar um profissional mas faça você mesmo que esse é o nosso Brasil onde nós vivemos não é fácil para ninguém o povo brasileiro o povo trabalhador então não tá fácil minha gente deixa eu ver se dá para ver daqui lá ó lá no finalzão do corredor se inscreva gente e ajude nós que esse vídeo foi feito com muito amor aqui ó estão vendo esse isso aqui é um guarda-roupa esse aqui ó esse aqui breve nós vamos estar fazendo passo a passo caprichado aí então ó é tudo para vocês essa dedicação esses vídeos aí ó é tudo para vocês a gente tem conteúdo aí para mostrar para vocês e vocês também aprender para não ficar pagando gente para fazer as coisas e tudo às vezes é pagado né e não é fácil então é isso aí muito grato a todos vocês e não é fácil 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 Obrigado.